Ora, eu vou querer a tua opinião, a gente nunca vai pregar uma reação dessas. Sobe o som, sobe o som! Ele usou a tal da tática do cachorro louco, essa mulher tava passando pela rua, ele correndo, tomou o celular dela. Ela foi atrás do cidadão, derrubou o sujeito e montou em cima dele até a chegada da polícia. A nossa equipe registrou absolutamente tudo, os detalhes dessa história a partir de agora aqui no Cidade. Uma mulher que tem um aparelho de celular furtado reage e imobiliza o suspeito no meio da multidão. Ladrões do diabo, por que você saiu da rua pra roubar? O suspeito já sem reação se arrepende. Me perdoe, me perdoe. Você tem que trabalhar. Não me desculpe, me perdoe. Mas é tarde. A mulher não alivia e aguarda a presença da polícia, que não demora a aparecer. Ele derrubou meu celular. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. No meio de tanta gente que acompanhou tudo de perto, o suspeito foi algemado e levado à central de flagrantes. Encontramos a vítima em casa. Agora mais tranquila e bem-humorada, conta como foi surpreendida pelo ladrão. Quando eu estou na rua andando, eu estou conversando com meu celular na mão. De ali, o moço passou, ele pegou meu celular, ele foi embora. Eu fui atrás dele, chamar socorro, ele está roubando meu celular, me ajude, socorro, me ajude. E ali, tem outro moço que tenta pegar ele, ele tenta fugir. E daí, ele fugiu de novo, outro cara pega ele, ele passa para mim, eu segurar ele. Eu espero a polícia chegar, eu entrego ele para a polícia. Altamize é haitiana e está no Brasil há quatro anos. Depois de baixar o nível de estresse, a haitiana diz que se arrepende de ter reagido. Quando ele pegou meu celular, eu não penso em nada. Só eu, eu quero o meu celular. É. Ela se arrepende de ter reagido, a polícia não recomenda esse tipo de reação e eu também não. Só que vamos lá. Só reforçando até golpe do cavalo louco. Eu falei, cachorro louco aqui, porque estou olhando para a Melzinha do... Apesar que ela está quietinha ali agora, né? Mas assim, o que a gente tem que pregar numa história dessa? Se ele tivesse armado, há o risco para a vítima, claro que há. Mas, se você de casa está achando que eu vou condenar essa mulher para ter reagido, eu não vou. Ela tinha acabado de comprar o telefone celular. Ela não tinha pago uma única parcela. E aí, de repente, você vê um bandido correndo, passando e levando o seu patrimônio. Ela teve a chance, dominou, botou o sujeito ali, ó. De bruxos no chão e falou, daqui você não sai. Sentou em cima dele, meteu a mão no pescoço e falou, você vai ficar aqui até a chegada da polícia.